Que legal que ficou, aí você pega, consegue identificar se tem energia ou não no cabo. Ficou bem simples de estar fazendo esse projeto, eu vou testar aqui também num ferro de solda pra vocês verem. Tem um ferro de solda, vou testar bem aqui na parte que faz o aquecimento. Ficou bem simples de estar fazendo esse projeto aqui, com apenas três componentes, aqui vocês já vão conseguir fazer esse projeto aqui, bem simples mesmo assim. O vídeo vai ser bem curto mesmo, não há necessidade de você pular esse vídeo aqui, é importante que você acompanhe todo o vídeo aí sem pular nenhuma parte, pra que realmente você pegue aí todos os detalhes aí. E se já gostou desse projetinho, deixa um like, assim o YouTube vai mandar esse vídeo pra mais pessoas. Se você ainda não faz parte aqui do canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho aqui pra cima, pra estar recebendo todo o conteúdo aí durante a semana. Então, sem mais delongas, bora aqui pra prática ver como que a gente faz esse belo projeto aqui. Bom, pra esse projeto a gente vai estar utilizando aqui um LED, eu vou estar utilizando aqui também um transistor BC547, eu vou estar utilizando aqui duas unidades dele, aqui um buzzer, um buzzer aqui, a princípio é isso e também um resistor aqui de 1K. Resistor na cor marrom, preto e vermelho. Vou colocar na câmera pra vocês verem, ó, marrom, preto e vermelho. Então, nessa cor aqui. Então, a gente vai iniciar esse projeto aqui, primeiro aqui soldando os transistores. Pra isso, eu tenho aqui já uns pedacinhos de cobre, já tudo pronto aqui, já entortado da forma correta que eu vou soldar. Então, aqui já adiantei pro vídeo não ficar longo. Aqui também eu peguei um pedacinho de cobre, coloquei em uma chave de fenda assim, ó, e fui enrolando o pedacinho de cobre assim, ó, pra estar fazendo esse espiral aqui. Então, já adiantei também pra vocês. Então, assim fica mais rápido no vídeo. Vocês vão soldar aqui, ó, neste pino do meio, aqui, e depois no primeiro pino aqui, ó. Eu vou mostrar na câmera depois como que vai ficar soldado, pra vocês verem certinho. Vai ficar assim, ó. Então, no pino do meio e depois no primeiro pino da esquerda aqui do outro transistor, ficando neste modo aqui. Resistor, e vou soldar no primeiro pino aqui, ó, do transistor, aqui, e vou levar até a ponta aqui do transistor. Ficando assim, ó, agora no primeiro pino aqui da esquerda do transistor, levando até o resistor na parte esquerda do transistor. Agora, com este espiral aqui, eu vou soldar no pino do centro aqui desse transistor, desse aqui da esquerda. Agora, aqui, com o LED, a perna maior, ela é positiva, a perna menor é negativa. Então, aqui, eu já tenho um aqui que eu já entortei, a perninha aqui, ó. Eu vou estar utilizando aqui a parte negativa, eu vou estar soldando aqui, bem na junção aqui do resistor. Vou mostrar pra vocês depois. Agora, eu vou pegar aqui o buzzer, a parte aqui positiva do buzzer, é, exemplo, aqui tem, é, marcado, ó, o mais de positivo. Essa parte positiva do buzzer, eu vou soldar aqui na parte positiva do, do LED. A parte negativa, ali na parte negativa. Mas, antes disso, eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui a solda. Olha, então, a parte aqui negativa do, do LED, ficou soldado aqui, aqui no resistor. Ficou desse jeito aqui, ó. Então, bem simples aí, ó. Sai aqui do transistor, vem aqui o resistor, solda aqui nesta perna aqui do cobre, que tá vindo aqui, na esquerda aqui do transistor, ó. Aí, ó. E depois ela sai aqui e vem aqui para o negativo do LED. Agora, eu vou soldar o negativo do buzzer aqui e o positivo do buzzer aqui. Agora, com esse outro pedacinho de cobre, eu vou fazer a parte negativa pra gente tá fazendo a alimentação desse projeto. Eu vou soldar ela aqui do outro lado. Agora, com a bateria, tem uma bateria aqui, eu vou soldar a parte negativa aqui na alimentação. E a parte positiva, eu vou soldar aqui do outro lado, aqui, ó. Aí, prontinho o projeto, está pronto. Ficando nesse modo aqui, ó. Então, a alimentação negativa, ela entra aqui na direita do transistor, sai na perna aqui, ó, do centro do transistor e vem aqui na primeira perna aqui, ó, da direita desse outro transistor aqui, ó. Depois, no pino do centro aqui desse transistor, aí vem aqui, este filamento em espiral que eu enrolei. Aí, aqui, do lado aqui da esquerda do transistor, sai o resistor. O resistor que ele vai pegar aqui na parte negativa do LED, que também pega na parte negativa do buzzer. Depois, a parte aqui positiva do LED, pega na parte positiva do buzzer, que vai sair aqui no fio positivo aqui, ó. Então, ficando neste modo. Bom, então, eu tenho aqui um fio, ele já está ligado na energia. Eu vou passar aqui no fio pra vocês verem, ó. Vou pegar um ferro de solda também. O ferro de solda já está ligado aqui, ó. Vou pegar, passar bem aqui onde tem esse filamento aqui do ferro de solda. Funcionando normalmente. Você vai regulando aqui, ó, gradativamente, de forma bem linear, o LED vai aumentando sua intensidade. Olha que bacana que ficou. Bom, pessoal, então, pra esse projeto, a gente vai estar utilizando aqui um potenciômetro de 100K, que, no caso, é esse daqui, ó, de 100K. Aí, também, eu vou estar utilizando aqui um transistor, o BC547, que, no caso, é este daqui. E aqui, um LED. E, também, eu vou estar utilizando aqui um resistor. Então, esse resistor aqui é na cor laranja, laranja, marrão. Esse resistor aqui, ó. Laranja, laranja, marrão. A parte positiva é a perna maior do LED e, dentro, é o capsulamento menor. Então, ela é positiva. Vou fazer assim mesmo. Agora, o LED, eu vou pegar a parte positiva do LED e vou soldar ela aqui, ó. Parte positiva aqui. Deixa eu medir mais ou menos aqui. E, agora, a parte negativa do LED aqui, ó, atrás. Aqui, o transistor, a perna direita do transistor, ela já entra aqui no potenciômetro. A do meio, vem pelo resistor, pega no meio aqui do potenciômetro. A perna esquerda aqui, do transistor, ele vem aqui e pega no negativo do LED. Aí, sai aqui no positivo do LED e pega aqui na direita do potenciômetro. Então, ficando desse jeito. Ó, eu vou colocar aqui certinho no vídeo. Aí, vocês pausam aí o vídeo pra vocês pegarem certinho como que ficou. Ó, ficou nesse modo. Ó, a gente vai ligar assim, ó. O positivo, eu vou colocar do lado positivo aqui do LED, ó. Bem aqui, ó. Esse lado vai ser o positivo. O negativo, eu vou colocar aqui do outro lado aqui, ó. Bem aqui nessa extremidade. Então, ficando nesse modo aqui, ó, pra vocês verem certinho. Então, vai ficar aqui, ó, positivo aqui e o negativo do outro lado aqui, ó. E agora, a gente vai fazer um teste aqui, ó. Ó, o LED acendeu um pouquinho, ó. Mais, mais. Olha aí que caprichado que ficou, pessoal. Ficou bem bacana esse projetinho, ó. Olha a intensidade do LED. Aqui chegou no máximo, ó. Chegou no máximo. E aqui eu vou diminuindo, quer ver? Eu vou diminuir pra vocês verem, ó. Pessoal, no vídeo de hoje, eu vou tá ensinando vocês a tá fazendo um pisca-pisca utilizando apenas um transistor BC547, um capacitor e um resistor. De forma bem simples, vai ser esse vídeo aqui bem rapidinho mesmo. Bom, pessoal, pra esse projeto, a gente vai tá utilizando aqui um capacitor de 220UF por 16 volts. Então, a princípio, esse capacitor aqui, um BC547, esse transistor aqui, um LED, um LED aqui na cor verde e aqui um resistor na cor laranja, laranja, marrom. Vou colocar na câmera pra vocês verem, ó. Laranja, laranja, marrom. Então, deixa eu soldar aqui. Soldei a parte positiva. Agora, o capacitor, como que eu identifico a parte negativa? A parte negativa do capacitor é onde que tem essa tarja aqui, ó, com sinal de menos. Aonde que não tem nada, que é toda preta, é positiva. Então, eu vou pegar essa parte aqui negativa, que tem essa tarja aqui, ó, e vou soldar agora aqui na parte negativa do LED. Essa perna aqui positiva do capacitor, eu vou soldar na primeira perna aqui, é, da direita aqui do transistor. Eu vou colocar mais próximo aqui da câmera, depois eu vou colocar esse projeto perto da câmera pra vocês verem. Não vai ter erro. Agora, eu vou pegar o resistor e vou soldar bem nessa junção aqui, que eu soldei a parte positiva do capacitor, na perna aqui direita do transistor. Ó, aqui, da parte aqui esquerda do transistor, do BC547, sai aqui e entra aqui o LED, ó, o LED aqui na parte positiva. Aí, sai aqui a perna do LED esquerda, que no caso aqui é negativa, vem aqui e entra aqui na parte negativa do capacitor. Sai aqui da parte positiva do capacitor e entra aqui na direita do PC547. E aqui, logo na junção aqui, já entra aqui o resistor, ó, na cor laranja, laranja, marrom. Então, é bem simples. Eu vou colocar mais próximo aí, ó, pra vocês pausar o vídeo, tá copiando. Então, aqui, o meu negativo da fonte, eu vou colocar aqui na parte negativa. E o positivo, eu vou colocar aqui, ó, na parte positiva. Olha aí, que legal que ficou. Agora, se eu querer que pisca um pouco mais rápido, ó, 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 eu aumento lá a fonte, ó, aumenta a fonte. Olha aí como que fica. Olha que interessante, você coloca o dedo, acende o LED. Dá pra você substituir o LED pra um buzzer pra tá despertando aquela sirene. Dá pra você tá ampliando essa ideia aqui pra outros projetos. Bom, pra esse projeto, a gente vai tá utilizando aqui um LED. Também aqui, um transistor, o BC547, esse daqui. Eu já entortei aqui as perninhas dele, referente no que eu vou precisar. Aqui também um resistor. Aqui, esse resistor, ele é na cor, aqui, ó, marrom, preto e vermelho. Marrom, preto e vermelho. Esse resistor aqui, e aqui um pedacinho de fio de cobre, esse aqui eu já tirei o verniz. Então, a gente vai tá utilizando esse daqui. Tem que soldar o resistor. Resistor na parte esquerda dele. Agora, o LED, ele tem a parte positiva e negativa. A perna aqui, menor do LED, ela é negativa. A mais comprida do LED é positiva. Eu vou pegar a menor, que é negativa, e vou soldar ali no resistor. Agora, aqui, eu vou entortar um pouquinho pra cima. Agora, aqui, nessa haste de cobre, eu vou ter que tá fazendo espécie de um espiral nela. Agora, eu vou ter que soldar ela aqui, ó, bem nessa perninha do centro do transistor. Então, eu vou soldar ele aqui. Agora, do lado esquerdo do transistor, eu vou soldar o fio preto. E agora, do lado positivo do LED, eu vou soldar o fio vermelho. Ó, ficando neste modo aqui. Então, aqui, na perna do centro do transistor, aqui, vai o nosso enrolamento aqui de cobre. Na perna aqui, direita do transistor, vai o fio negativo preto aqui. Aqui, na perna direita do transistor, vai o resistor. E depois do resistor, ele entra na perna aqui, negativa do LED. E da perna positiva do LED, aí sai para o fio positivo aqui. Então, é bem simples, é pra tá montando esse projetinho bem rápido também, ó. Alimentei aqui, já com 12 volts. Agora, quando eu colocar o dedo aqui, ó, no filamento, tem que acender o LED. Olha aqui, ó. Olha que legal que ficou. Ficou bem bacana o projetinho. Ficou esse sensor aqui, ó. Olha aí, vou colocar mais próximo da câmera pra vocês verem, ó. Ó. Ficou bem top. Ficou legalzinho mesmo esse projeto. Dá pra você estar ampliando essa ideia aqui pra outra finalidade. Colocar no lugar do LED um buzzer. Olha o multímetro que eu fiz pra você estar fazendo aqueles testes em componentes. Ou até mesmo aí, em fio, que você tá com dúvida se está funcionando ou não. Olha aqui, ó. Simples aí, utilizando apenas 4 componentes. Então, bem simples. Componentes aí que vocês vão conseguir aí na casa de vocês de fácil acesso. E uma bateria, ó. Bateria de 4 volts. Pode ser até uma de 3 volts aí que dá certo. Vou fazer um teste aqui pra vocês verem o funcionamento. Olha aqui, ó. Então, vou colocar aqui nesse cabo aqui pra gente estar fazendo um teste, ó. Aqui não funciona. Ó aqui, ó. Bom, pessoal. Então, a gente vai estar utilizando aqui pra esse projeto os seguintes componentes. Aqui um buzzer. Aqui um resistor de 1K. Vou colocar aqui pra vocês verem certinho, ó. Aqui ele é marrom, preto, vermelho e dourado. Não sei se dá pra aparecer na câmera. E aqui um BC547 também. Aqui não sei se dá pra focar. É um BC547. Aqui dois LEDs, né. Uma bateria aqui de 4 volts pra gente estar fazendo a ligação. Dois pedacinhos de fio. Então, a princípio é esse os componentes aqui. Então, a gente já vai dar início aqui na montagem. Vou puxar aqui de lado. Ó, com a frente aqui do BC547, com essa frente achatada, a parte redondada vocês deixam para trás. A parte achatada, reta, deixa para frente. Então, eu vou fazer aqui, ó. Positiva, eu vou entortar pra cá. Já mostro pra vocês aí, certinho. Aí, aqui. A negativa vai vir aqui, ó. Deixa eu só puxar pra cá. Aí, ficando desse modo aqui, ó. Então, negativo do LED na perna aqui, direita aqui do BC547. Então, nesse modo. Ficando neste modo aqui, ó. Então, a parte positiva do LED ficou aqui, ó. Vindo pra cá. A outra parte desse verde positiva também vindo pra cá. Unindo aqui as duas partes positivas. Aqui descendo negativo e aqui também descendo negativo aqui, ó. Assim. Agora, a gente vai soldar aqui o buzzer. Eu vou aproveitar que já tem essa perninha aqui que passou do positivo. Vou entortar ela pra cá. Pra mim soldar nela mesmo. A parte positiva do buzzer. É... Aqui vocês vão identificar aqui, ó. Que tem um sinalzinho demais, ó. Parte positiva. Então, esse positivo meu é o amarelo. Positivo está soldado aqui. Agora, o negativo. Eu tenho que soldar nesta perna aqui negativa. Aqui assim, ó. Ó, ficando assim. Vou virar aqui pra vocês verem, então. Então, o positivo. Ele pega aqui, né. No meio positivo com positivo do LED. Aí, eu pego aqui do meio aqui. Do positivo do LED. Ligo positivo do buzzer. O negativo do buzzer. Eu ligo aqui no negativo do LED aqui, né. Então, ficando desse modo. A parte achatada aqui pra frente. Eu só virei aqui a parte de trás. Pra ficar melhor a visualização. Mas, vocês podem visualizar assim também, ó. Então, a parte achatada do BC547. É pra frente. Então, aqui. Vai ficar aqui o negativo saindo pro negativo do buzzer. Do centro aqui, que é tudo positivo. Vai sair aqui pro positivo aqui do buzzer. Então, positivo do LED com positivo do LED. Com positivo do buzzer. Agora, a gente vai pra parte de soldar os resistores. Agora, eu vou soldar aqui também um outro resistor. Agora, aqui. Vai ser a ponta de prova de teste. Então, eu vou soldar aqui a ponta de prova. Agora, aqui no meio. É onde que vai entrar aqui a outra positiva aqui, ó. É da ponta de prova. Então, eu só vou virar aqui pra facilitar a soldagem. Pra ficar melhor. Ainda a bateria aqui. E o outro positivo da bateria. Ele vai ser aqui, ó. Bem aqui. O negativo da bateria, ele liga aqui na perna negativa do LED. Aqui, tem um resistor que liga aqui, dessa parte negativa do LED, ao centro aqui do BC547. Sai outro resistor aqui do BC547, que vai pra ponta de prova aqui. E depois, o positivo da bateria, ele vai ligado aqui no centro do positivo do LED aqui. Também com o positivo da ponta de prova e também com o positivo do buzz, né? Então, quando eu ligar assim, ó. Relar, olha aí o que acontece, ó. Ó. Olha que legal que ficou, ó. Deixa eu colocar aqui, próximo aqui, ó. Aí, ó. Ó, eu tô com esse cabo aqui de tomada. Vamos fazer um teste aqui pra ver se tá funcionando. Vou colocar aqui, ó. Em um lado. E vou relar aqui do outro lado, ó. Ó. Desse lado, não. Desse lado, ó. Sim. Então, ficou um teste aí de multímetro pra gente tá fazendo esse teste. Olha que legal que ficou. E se você já gostou desse vídeo aqui, deixa um like. Isso vai ajudar o YouTube a mandar esse vídeo aqui pra mais pessoas. Se você ainda não tá fazendo parte do canal, aproveita e já se inscreve. Ativa o sininho aqui pra cima pra tá recebendo todo o conteúdo aí durante a semana. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aí e até a próxima. Fui!